Filipe Campeão! Filipe Campeão! Filipe Campeão! Valeu, Thiagão! Parabéns, irmão! Descurso, irmão! Bora, a vela vai apagar, meu filho Vai soltar a vela aqui Só pra mim, só pra mim Vira o pé daí É obrigado por falar? É, tá bom Fala alto porque o pessoal quer ouvido lá também É, primeiro eu quero dizer que eu... A pessoa quer convivir, pô É, quero agradecer a... Muito mole isso, gente Como é que é? Cadê aquela fervor? Eu quero louvar a Deus Aplausos Aplausos Pelo futebol Mas pelos momentos, pelas risadas Eu creio que... São risadas que vem realmente do coração Você se alega Lógico que... Tem um limite algum com outro, mas Tô feliz de estar aqui nesse momento Comemorando esses meus 32 anos Juntos com vocês Está... Está marcado Vai estar registrado aqui Só tenho a agradecer a Deus por tudo isso Por estar com vocês aqui É, 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 é Fala aí, fala aí É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é Tudo que nós precisamos é de tranquilidade Tranquilidade não significa jogar devagar Tranquilidade não significa a gente ficar com medo Tranquilidade é saber estar perdido É saber passar a hora que tem que passar É saber segurar a hora que tem que segurar É saber driblar a hora que tem que driblar Enfim, tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui Mas certo é, é que nós estamos num momento bom Nós estamos num momento bom E esse momento bom tem que ser explorado por nós Tem que ser colocado em prática por nós Ninguém é obrigado a jogar bem Nós somos obrigados a quê? Lutar Lutar muito Nós somos obrigados a lutar muito Dar nosso sangue, dar nossa vida Lá dentro de campo Porque tem muita gente Um espectáculo muito grande desse Agora, mais um título hoje Eu falei pra vocês semana passada Vamos ganhar um, depois vamos ganhar outro Mas teve... Aí ficou um pintinho amarelo Vamos café pra você entrar? Pepeita, olha o pintinho amarelo Esse boné dele é fraco, mas ele compra Que graça, né? Que graça, né? Que graça, né? Então sobe aí, Pepeita É nóis Norte da fita Isso aí, se Deus quiser Bora Aí mãe Campeão pra você Pra senhora aí Vamos lá Esse aí Fazendo mensagem Ele que dá o prazer pra gente É É Mais uma, né? Inédita Vamos Vambora Semana passada foi uma Hoje Vamos buscar mais uma Vem Deus que vamos conseguir Valeu Tu Santa Cruz Já tomou Conta de mim Em todo canto Em todo lugar Aqui cobra nasce Nasci sem parar De pai pra filho De avô pra neto Herança de cobra Não vai acabar Dentro do beco do gera Tazão na sua favela Cobra de sandália Ou de Rolex Então tamo junto pro Santa ganhar Cuidado com bote A picada é forte O arudo é união que vai se espalhar É cobra, é cobra por todo lugar Cuidado com bote A picada é forte O arudo é união que vai se espalhar É cobra, é cobra por todo lugar Agora a gente chega! Repassando vai pra Vilton Moraes, o Alemão, o Leonardo e o Vitor Vamos jogar, né Vitor? Decidamos! Música 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 Obrigado, Santa Cruz. Toda uma história de infância, toda uma história do clube que a gente ama, que a gente se dedica a ele. Santa Cruz é minha vida. Quim aqui. Tome. Vamo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NEIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós somos Santa Cruz e vamos ser campeões! Santa Cruz, Santa Cruz, ó teu passado, vitória! É o querido do povo, seu outro comércio! O trabalho, sua vitória, sua vitória, sua vitória, sua vitória! No passado, superquerido da fulgão, tu és o supercampeão! Santa Cruz, Santa Cruz, tu dá mais essa vitória! Santa Cruz, Santa Cruz, ó teu passado, vitória! É o querido do povo, seu outro comércio! Vivo! 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 V Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Te sigo sempre aonde for Me covor Vamos ganhar A tua barra nunca para de apoiar Igual a Anza Jamais se viu Torcida mais apaixonada do Brasil Oh, 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 oh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL